Wordpress curso, curso de Wordpress, é isso que você queria? É isso que eu vou te entregar agora Só que assim, qualidade, tá? Aqui não é qualquer videozinho solto aí do YouTube Que só mostra a tela do computador e não te ensina o conceito do negócio Aqui não, aqui é completo, você vai entender o conceito, vai saber pescar o peixe Eu não vou dar o peixe na sua mão, eu vou te ensinar a pescar Então com esse curso aqui de Wordpress, você vai saber criar qualquer site Consegue fazer site pra vender? Consegue Ah Edu, consigo fazer loja virtual? Consegue Ah Edu, consigo trabalhar com o produto, com produto físico, fazendo uma landing page? Consegue, tá bom? Então esse é o curso completo de Wordpress Só me perguntava muito, falava assim, pô Edu, cara, Wordpress, eu quero um curso Que era um curso de Wordpress, e aí? Como que eu faço? E aí eu vejo muita coisa na internet, muita coisa no YouTube, aí que ficou muito fora assim de contexto, tá? Aqui só pra você dar uma noção como que vai ser esse curso Eu vou abrir pra você, lousa, assim ó, olha que legalzinho aqui ó Eu vou te explicar, você vai fazer isso aqui, esse daqui é o Wordpress, aqui é a barra de ferramenta Tá? Aí aqui é os botões, aqui aparece mais ferramenta Então, o que que acontece? Você vai sair daqui sabendo fazer Wordpress Ah Edu, é coisa paga, vou ter que pagar alguma coisa Não, não, é tudo de graça E agora vem a melhor parte de todas, assim, absurda Tá? É, o pessoal aqui do canal chegou pra mim e falou Cara, é sério? Eu falei, é sério Dá uma olhada no que você vai ganhar, tá? Se você fazer o curso completo Ou seja, tô te entregando de graça esse conteúdo E ainda vou te dar um bônus pra você Que fazer tudo, do começo ao fim Completar o curso, tá bom? Dá uma olhada agora o que tá aparecendo na tela pra você Tá vendo isso daí? Isso são vendas automáticas de infoproduto Imagina eu lá dormindo Aí eu acordo Tem dois mil reais em vendas de infoprodutos Ah, eu precisei embalar alguma coisa? Eu precisei pegar uma caixa lá Embalar, colocar no correio e tal Pra ganhar cem reais Pra ganhar noventa reais, sessenta reais que seja Não Edu, o que que é infoproduto? Infoproduto, ó, isso aqui é um produto físico Certo? Isso aqui é um produto físico É um celular A gente toca nele, é um produto físico O infoproduto, ele é digital Ah, mas como que eu faço isso? Eu não sei mexer no computador Fica tranquilo, tá? Você, olha só o que eu tô te entregando aqui Ninguém vai te fazer Ninguém vai te entregar isso daqui Você que fazer o curso do começo Até o fim Completo, tudo certinho Entregar bonitinho Fazer o seu site Você vai ganhar Esse curso completo Onde eu te ensino Assim, do mesmo jeito que eu te mostrei aqui, ó Eu passo a passo, ó Primeiro você faz isso Depois você faz isso Tá vendo, ó Vindo aqui, ó, bonitinho Depois vem aqui, vem aqui Tudo com passo a passo Na luzinha aqui, ó Olha que coisa linda, que maravilha Não é possível que você não dê um like ainda, né? Não é possível que você não dê um like Um vídeo top Completo Igual esse daqui Deixa um like aqui, tá? E vamos lá Pra você ganhar esse curso que eu te falei agora O que que você precisa fazer? Você precisa deixar um like, obviamente, nesse vídeo Deixar um comentário Assistir o vídeo do começo ao fim Não vai ter problema Não vai Você não vai perder tempo Pelo contrário Você vai ganhar seu tempo Aqui O meu tempo é valioso E o seu também Eu quero que você ganhe o seu tempo Me assistindo aqui E fazendo o passo a passo Eu quero que você saia daqui Sabendo fazer site Sabendo fazer site pra vender Sabendo fazer site pra landing page Página de vendas Loja virtual Tudo Tá bom? Então, ó Curso completo Fechou? Tá bom, Edu? Vamos lá Tá? Você já falou bastante Chega de enrolação Vamos logo pro curso, então Então, beleza Vamos lá Só pra mim deixar claro aqui Até pra eu falar assim Pô, ele não me falou direito isso aí e tal Você vai assistir o vídeo do começo ao fim Isso aí você já sabe Já falei, beleza Dá um like Se inscrever no canal E deixa um comentário legal aqui embaixo Aí depois O que que você vai fazer? O primeiro passo É você ir Para o curso de WordPress Que vai te ensinar A fazer o seu site Em WordPress Seu blog Seja o que for Edu, então vamos lá Aonde está Esse curso? Ele está aqui, ó Tá vendo aqui Que apareceu pra você agora? Clica aqui Vai pra primeira aula Faz o curso completo E eu tô te esperando lá Pra você ganhar Tudo isso Que eu te falei aqui agora Até lá Tchau 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 Tchau